Olá queridos, beleza? Lendo para mais um vídeo para vocês. Galera, desculpa se minha voz estiver um pouco rouca, tá? É porque, como vocês sabem, eu estou com a garganta coisada. Como eu falei, eu tenho levado minha esposa para o hospital. A gente está passando por um processo meio turbulento em relação à gripe que a gente está pegando aqui. Mas aqui eu estou mostrando para vocês agora a placa do MXK. Eu quero dar até uma alerta para vocês, tá? É bom vocês fazerem isso aqui. É por isso que eu gosto de abrir placa para mostrar para vocês. Aqui, ó. Lembra que eu fiz um vídeo dessa bichinha aqui? Então, essa placa aqui, galera, ela é uma RK, certo? Processador 3228A, certo? Memória Kingston e Memória SD Kingston. Porém, ela veio de fábrica, de fábrica, tá? Sem o dissipador, galera. Isso aqui é um veneno, como vocês sabem, né? Ele prejudica muito o componente eletrônico, faz ele ter um desgaste de vida útil rápido. Aí, ele queima rápido, entendeu? Eu tive que fazer esse reparo aqui, dando uma olhada aqui, nesse chip, para a gente saber qual tipo de processador, para a gente poder fazer o processo de backup, né? Que a gente fala, entendeu? Está aqui, ó. Ele ligadinho ali, como vocês estão vendo, funcionando. Porém, vocês têm que se ligar aqui, ó, galera. Nessa parte da placa, tá? Dessa MXQzinha, elas vêm sem o dissipador. Aí, o que é que eu fiz, galera? Eu já providenciei um para colocar em cima. Só que eu não vou colocar agora, porque eu vou fazer o processo de recuperar ela. Por quê? Porque eu vou apagar essa ISO e vou inserir outra, entendeu? Para ver se não vai brecar, entendeu? Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o RKDumper dela, certo? E, simplesmente, vou fazer o procedimento aqui, para se caso ela brecar, eu ficar com o Dumper dela e vou criar uma ISO através dessa Dump, para poder recuperar ela novamente, entendeu? E tem como recuperar ela por aqui, pelo cartão. Quando ela trava, ela breca, né? Que a gente chama, brecou, tem a ISO dela, coloca aqui com o cartão SD, certo? Aqueles micro SD com o adaptador, coloca nessa parte aqui, certo? E com ela desligada, você liga com o cartão, entendeu? Aí, você ligando, ele já faz o procedimento, já aparece na tela lá, fazendo todo o procedimento. Porque, quando ela breca, ela faz a brecagem com algum tipo de RUM que não é compatível, a memória dela tem um sistema de emergência que tem como você colocar... Ela tem um arquivo de emergência que tem como você colocar a RUM original dela através desse cartão SD, entendeu? Então, fazendo esse procedimento aí, informando para vocês que tenham cuidado, tá certo? Porque essa placa, ela veio sem o dissipador. Então, essa placa, ela aquece muito, tá certo? Principalmente quando está fechado. Então, precisa colocar, sim, uma pasta térmica, um dissipador em cima, aqui. Uma colinha de silicone ali para fixar no lugar, tá certo? Então, só processando para vocês aí. E a placa que eu tenho é essa daqui. Modelo do processador, a GP1 é a Mali 400 MP, certo? E a gente vai fazer a experiência. Galera, essa placa veio para a minha mão mesmo para fazer a experiência, tá? Se vocês reconhecem esse chip aí, ó. Processador vocês podem reconhecer, mas a placa, a estrutura da placa pode ser diferente. E isso aí é que pode brecar na hora de instalar uma ISO, entendeu? Instalar uma RUM nova. Então, é isso aí, galera. Ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu! Antes de finalizar, galera. Abra a sua box e veja se ela não está sem um dissipador, tá? Para vocês colocarem. Porque é isso aí que vai fazer o seu dispositivo queimar muito rápido, tá? Ou se não, fica reiniciando. Segue a dica. Tamo junto. Valeu!